Na manhã desta quinta-feira, dia 2 de junho, nossa reportagem esteve na prefeitura de Itapebi, onde entrevistou o prefeito Juarez da Silva Oliveira, mais conhecido como Peba, que falou sobre um vídeo que circula nas redes sociais, onde ele tira um idoso da cama, leva para o quintal da residência e em seguida joga o idoso no chão e despeja um balde de água fria sobre o rosto da vítima, que estava totalmente despido. Durante a entrevista, Peba pediu desculpas e relata que é de costume realizar brincadeiras desse tipo com o idoso, que é amigo de sua família. Prefeito, o que levou o senhor a tomar essa iniciativa? Ou seja, o que o senhor tem a explicar dessa situação? Rapaz, eu sou frequentador da casa do seu Zé, apelido Zé Godela. Ontra tarde, o filho dele me ligou, que nós estamos fazendo um serviço de empreendedor lá, para mim lá. Aí eu fui, cheguei lá, ele estava deitado, aí eu pedi ele para coar um café. Falei, Godela, coa um café, é só o fogão aí, a água está aí, você vai lá e coa. Você vai coar agora. E brinquei, peguei ele pela perna, ele estava comigo, e botei ele lá fora e joguei um balde de água nele. Ele estava pelado, tinha acabado de tomar banho, demos um banho nele, joguei um balde de água. E o filho dele, o Rafael, estava do lado e ficou dando risada e gravou. E aquilo mandou para o amigo dele, o amigo soltou na rede social, dentro do grupo. E aí, uma pessoa aí, política, o grupo político, oposto a mim, e foi, mandou colocar no site lá de Caravelas. Entendeu? Aí gerou essa insatisfação lá fora. Aqui dentro todo mundo me conhece, estou me defendendo, todo mundo me conhece. Está aí a TV, está aqui, os filhos dele, que é o doutor Reginaldo, está ali, tem Zé Godela, que é o cidadão também daqui do meu lado. Então, eu peço até desculpa pela brincadeira que fiz com o amigo, entendeu? Tenho ele como amigo, porque 20 anos juntos trabalhou comigo na prefeitura, quando eu era vereador, eu aposentei ele há 10 anos atrás, entendeu? E o que eu tenho que dizer é só isso. O caso repercutiu em toda a Bahia. Vários veículos de comunicação noticiaram a situação. Nossa reportagem também falou com o idoso, identificado por José Oliveira da Silva, mais conhecido como Zé Godela, que confirma ser amigo de PEBA e que realmente foi uma brincadeira. E eu nunca esperava de cair nessa conclusão que está caindo, porque eu tenho PEBA, não tenho PEBA como um prefeito, eu tenho PEBA como um parente meu, como uma pessoa da minha família. Que é o que ele faz comigo, nem só comigo, como a comunidade da PEBI, eu tenho PEBA como um parente meu, é tanto que as mulheres chamam vovô, ele chega, fala, chega na casa dele, ele fala, Davi é seu avô, aquela brincadeira, e eu tenho PEBA toda a vida e isso. E essa brincadeira comigo com as PEBA só vai acabar com eu e ele morrindo. Porque a brincadeira que ele faz comigo é uma brincadeira saudia, não é brincadeira de me maltratar, não é matadeira de me machucar. O filho do idoso, Reginaldo, que é advogado, também falou ao Via 41, confirmando a amizade entre as partes envolvidas no vídeo, e deixa claro que a exposição da imagem do seu pai, que circula nas redes sociais, é o que mais o deixa preocupado e que vai tomar as devidas providências. O que eu sempre ouvi da minha família é que PEBA não é prefeito, é amigo deles, irmão deles. Então eu vejo um fato que aconteceu entre amigos barra irmãos, que aconteceu dentro de um ambiente privado, que é a casa dele, asilo inviolável, e isso vai também para as imagens que são produzidas lá dentro, que não devem ser veiculadas. E aqui eu não estou falando da imprensa propriamente dita, eu estou falando de quem passou a imagem para a imprensa. Porque o que acontece no ambiente da sua casa, dentro do seu quarto, na sua cozinha, lá, não pode ser divulgado em redes sociais, na imprensa, se esses fatos não forem apurados. A imprensa está no papel dela, fez a reportagem, está aqui, a imprensa isenta, está aqui apurando os fatos, está ouvindo as versões dos dois lados. Isso é importante para o exercício da democracia, para a preservação dele, da imagem dele, isso é importante. Então a nossa preocupação hoje é com a imagem dele, com a imagem dele sendo divulgada, exposta. Ele me disse claramente que não se sente ofendido, eu conversei com ele em particular, antes até mesmo da entrevista com a TV Santa Cruz, eu conversei com ele em particular ali, ouvi-lo, e ele me disse, não me sinto ofendido, nós temos o costume de brincar, porque eu queria ouvir ele como advogado, e não mais como filho. Porque como filho eu sei da relação que ele tem com o Peba, com o prefeito, que é uma relação de irmão, que é uma relação, como ele mesmo diz, de amigo, de parente da família. Via 41, na direção da notícia. Via 42, na direção da família. Obrigado.